No último dia 3 de dezembro, dezenas de pessoas com deficiência se reuniram em Mogadice, capital da Somália, para comemorar o Dia Internacional das Pessoas com Deficiência e discutir os desafios que enfrentam diariamente. O evento foi realizado pela Rede Somália para o Empoderamento de Pessoas com Deficiência, organização que defende os direitos das pessoas com deficiência no país. O evento foi realizado pela Lei Internacional das Pessoas com Deficiência e com deficiência e com deficiência de pessoas com deficiência. O evento foi realizado pela Lei Internacional das Pessoas com Deficiência e com deficiência. Centro de Informação das Nações Unidas para o Brasil, Unique Rio.